Olá pessoal, muito boa noite. Nós estamos aqui com o Daniel Papa, ele que ficou aqui no... Ele vai explicar um pouquinho pra gente, né Daniel? Sejam muito bem-vindos e boa noite. Obrigado, meu amigo. Hoje foi um dia especial que a gente pôde contar um pouquinho das ações do Ministério do Empreendedorismo, liderados pelo ministro Márcio França, com um grupo de pessoas empresárias aqui na cidade, através da Dani Rabelo, que é uma grande liderança e a gente está à disposição. A gente está morando em Brasília, mas somos Calunga, amamos a nossa cidade e sempre que a gente puder colocar São Vicente no mapa, a gente vai estar aí pra fazer isso. E o empreendedorismo é muito bom pra cidade de São Vicente, porque São Vicente precisa disso, de empreendedorismo e como eu falei na matéria, é pro nossos jovens, precisa de cursos e cursos profinalizantes pro nossos jovens também. Claro, claro. São Vicente pulsa empreendedorismo, a gente sabe que o nosso centro varejista é o maior do Baixada Santista, então o que a gente como Poder Público tem que fazer é dar subsídio pra que cada vez mais jovens como você, como tantas outras pessoas que a gente ouviu na sala, possam prosperar. É isso que a gente quer e vocês podem contar com o Governo Federal. Aí você pode passar o seu Instagram com o pessoal que te seguir? É Daniel Papa SV, SV de São Vicente, aí pra você ver que eu não posso mentir que eu sou daqui dessa terra. É, obrigada e abençoe. Tamo junto, valeu. Valeu. Tchau, tchau.